Fala galera, bem vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje você terá que acertar os desafios musicais que for pedido. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. E se você quiser um salve no próximo vídeo, deixe nos comentários o seu nome mais a hashtag Curioso Quiz. Fala galera, bem vindo ao canal. Fala galera, bem vindo ao canal. Vindo viagem de avião, uma princesa com a pressão, seu papo, papo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, que te dão pra comentar no meu coração. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. Fala galera, bem vindo ao canal. 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 O couro tá com medo, meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Subiu aqui no morro pra correr perigo, disse que ela se amarra ne bandido O couro tá com medo, meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia Enquanto o som do paredão tosa, cê gasta o seu batom de ser Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo O couro tá com medo, meia-noite eu sumi, o couro tá com medo O couro tá com medo, meia-noite eu sumi, o couro tá com medo E se você gostou desse vídeo Deixe seu like e comente quais conseguiu acertar O couro tá com medo, meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Legenda Adriana Zanotto